A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? A Rádio Nacional apresenta 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 Foi o Manutel que mandou, Luís Veja! Nossa, esse ali não está jangado comigo? Ora, isso eu já sabia desde o começo Mas deixa eu ver esse jornal É o jornal velho que você viu só para embrulhar o garrafão Está rasgado, Luís Mas pelo tempo que não leio jornal, qualquer notícia é novidade para mim Não é possível? O que aconteceu, companheiro? O Manutel está branco tremendo, Gil? Está se sentindo mal, Luís? A notícia Essa notícia... Que notícia? O que é que diz aí? Lê Foi uma grande surpresa para mim Lê alto, Beto Que eu também quero saber Assaltante, baleia, vítima... Não, 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 embaixo, ao lado O avião de passageiro explode ao aterrissar em Londres Não há sobreviventes Entre os passageiros viajavam o industrial paulista Luís Siqueira Júnior e esposa Era seu amigo, hein? Eu o considerava amigo Depois cheguei a querer matá-lo No entanto, agora foi um fim trágico A esposa dele? Sim, Beto Era minha mulher Que deram-lhe o tratamento de esposa Por questão social Não nos divorciamos Logo, ela não poderia ter se casado outra vez Peraí, vamos mais devagar Que eu não estou podendo acompanhar a conversa Ora, miúdinho A mulher do Luís morreu Será que tu não entende isso? Entendo, céu Entendo, entendo muito bem Que eu já senti isso De saber, de repente, o que aconteceu com a mulher da gente Não vou dizer lamento Que eu não sou hipócrita Má respeito, miúdinho É isso mesmo Não conhecia essa mulher E nisso tudo só me importa o Luís Que esse eu conheço e quero bem Se pudermos fazer alguma coisa, viu, Luís? Podemos, sim É fazer o que ele fez Quando me levou a notícia da morte da Rosa Vamos dar o fora e deixar ele sozinho Eu só disse que ele precisa, Beto Ficar sozinho Bem, bem Nós vamos andando, viu, Luís? Quanto tempo a menina vai ter que ficar com a dona Cris, comadre? Seis meses Passa de pressa E em tão pouco tempo ela pode aprender alguma coisa? Bom, ela é inteligente, observadora, comadre, aprenderá muito Será que vai precisar tudo isso pra se casar com um caboclo que nem o Rafa? Porque ele tá trabalhando de paletó e gravata, né? Tá na escola Mas ele continua sendo um caboclo E jamais deixará de ser, se Deus quiser Que o homem deve se orgulhar de sua origem, de sua raça, sua cor Será um caboclo, mas como irá viver entre gente que vive diferente Terá que aprender a viver como eles Como um estrangeiro na sua própria terra Sim, é assim mesmo Como o Luís, que se sentiu um estrangeiro aqui quando chegou Mas logo passou a falar como nós A viver como todos vivem aqui E será que a minha Zabé vai conseguir viver como mulher da cidade? Irá, mas deve se preparar desde já Quem diria, hein? O Rafa venceu Não, ainda não venceu Está lutando ainda Mas já fez muito Tantos que deixam o sertão e procuram a cidade Na esperança de melhorar de vida e só pioram O Rafa não É, o menino deu sorte Um pouco de sorte ele teve Que a André ajudou a conseguir o primeiro emprego Mas teve que lutar muito Ainda está lutando Ah, eu sei Na cidade a luta é sem piedade Ele encontrou a André Sabia que queria apogredir na vida E não indagou o preço que tinha de pagar É, e parece que foi um preço muito caro Muito caro Quase morrer no Pará Em São Paulo sofreu frio Fome, humilhações Podemos imaginar quantas vezes Deixou cair os braços desanimado Querendo desistir É, mas não desistiu Que o caboclo tem fibra É madeira de lei Buscou novas forças E continuou a caminhada Ainda está continuando E logo virá para ficar noivo Está certo, comadre Não precisa falar mais Se a Isabel quiser ir Nós deixa Não é mesmo, Chico? Bom, se é para o bem dela, né? Mas será que o Rafa vem mesmo? Acredito que virá Pois repete isso em toda a carta que escreve E o seu maior desejo é casar-se com Isabel Mas se por qualquer razão Ele desistir Mas Isabel nada irá perder O saber é a única fortuna Que os ladrões não podem levar Nem os sofrimentos poderão tirar Apenas Deus poderá mandar o esquecimento E apagar tudo o que a criatura aprendeu É a única fortuna Que temos certeza de conservar E transmitir aos nossos filhos É Eu vou Sentir muita farta da menina Mas um dia Ela terá que ir com o marido E será para sempre É, mulher É bom a gente ir se acostumando É Ô, Isabel Arruma o vestido melhor que tu tiver, minha filha Pé para o baú Que daqui tu já vai com a comade Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Voltamos a apresentar Poronga, Terçado e Coragem Vitinho Sou eu, Luiz Pode acender o aparelho É que eu estou acordado Ô, por mim não preciso de luz Que a lua está uma beleza Mesmo assim acenda Sei que eu não vou conseguir dormir Se tu não tiver insono Ah, tá certo Ué Tu não abriu o garrafão, Júlio? Porque iria abrir Se o presente veio para ti Ah, mas eu pensei que tu quisesse beber Não, não, não Fiz tudo para permanecer lúcido Para dar um balanço à minha vida É, a notícia do jornal Mudou o rumo da tua vida Ainda não sei, Mildinho A vida que eu venho levando É como a de alguém que deixou Rio Principal e tomou um afluente Um braço de rio Entendo, entendo É como tu dizia que estava fugindo, né? É, minha mesmo Fugindo as responsabilidades Fugindo de mim mesmo E agora? Sozinho, Luiz? Não, eu não estou sozinho Tu estás comigo? Olha, eu sirvo para essa esposa Para beber uma cachaçinha Eu estou falando de uma companheira Uma mulher, Luiz Sinto falta E já tenho pensado Não vai ser, Amara? Ah, claro que não Coitada, Tela Ah, tá pensando na Andréia? Eu já pensei muitas vezes Mas será que ela aceitaria esta vida? Oh, no dia em que tu chamar E acha justo trazer uma criatura Como a Andréia Para esta vida quase selvagem? Ai, irmão Isso, isso eu não respondo, né? Quem deve responder é ela Agora Vai uma cachaçinha Não, não, não Obrigado Acho que agora vai bem É um cafezinho Ah, tá aí, ó Peraí que eu vou passar Quer dizer que agora o Luiz Não é mais um homem Largado da mulher É viúvo e está livre É, claro Só estou acabando de dizer Que a mulher dele morreu Num desastre de avião, gente E isso faz alguma diferença Para ti, Isabel? Não, não Nenhuma Eu estou pensando Não, não, Andréia Bom, para ela Eu acho que não vai fazer Diferença nenhuma também Talvez faça, Beto Porque o Luiz não se divorciou E não poderia ver O casamento no juiz E será que ela está ligando Para isso? Está Ué, como pode saber, Cris? Ela esteve alguns dias Em minha casa Em Canutama E lá As duas sozinhas Me fez confidências Andréia estudou Num colégio religioso Tem uma formação católica Ah, mas gostando do Luiz Como gosta E esquecer tudo Não, não, não Não esquecia Ela me falou Que por mais que quisesse Se afastar A esse escrúpulo religioso Não conseguia Além disso Os pais dela Não aprovariam Tal união Bom, por isso não Que a Andréia É uma mulher independente Mora em um apartamento Embora tendo uma família Em São Paulo, né? Esse é um outro sofrimento Na vida de Andréia Mas não foi ela Quem quis ir viver Fora da casa dos pais? Foi Esse bem querer Que a uns ao Luiz Essa amizade tão grande Jamais foi compreendida Pelos pais Um dia Contou-me ela Numa discussão Uma mãe de Andréia Disse que não acreditava Que não existisse Algo de mais sério Entre ela e o Luiz Isso é natural Se até nós duvidamos Que os estranhos Vissem esse amor Com maldade Ela aceitava Mas não podia Perdoar Que a própria mãe Duvidasse Ah, mas agora Mesmo que se casem Os pais da Andréia Vão continuar suspeitando Que existe uma ligação Antes do casamento Mas o que vai importar Para Andréia É a sua consciência Tens razão, Delurdes Espere um pouco A mulher do Luiz Era rica, não era? Pelo menos foi o que Ele sempre disse, né? Disse-me a Andréia Que é muito rica E que o sogro do Luiz Gosta muito dele E que sempre teve esperanças De que os dois Fizessem as pazes Pois é nisso Não sabe O que eu estou pensando Nisso o que, Beto? Perante a lei O Luiz continuava casado Logo, agora Queira ou não Torna-se herdeiro da mulher Ah, mas eu não creio Que ele aceite Se preferiu pedir Dinheiro emprestado A Andréia Sem nunca recorrer Aos pais da mulher Ou aos seus próprios pais Bom, minha gente Isso está até aparecendo Conversa de velório Eu estou com sono Eu vou desfazer O meu balde Não, 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 Isabel Eu acho melhor Deixá-lo como está Pois o Telme avisou Que amanhã Mal amanheça o dia Vai me levar Para Canutama E se estás Mesmo disposto A me acompanhar Então, companheiro Como passou a noite? Praticamente não dormi Pensando nela? Não É meu sogro Ah Apesar de nossas divergências Quanto à maneira de viver Eu gosto dele E acho que ele também me estima O pobre homem Deve estar sofrendo muito É E tu, na certa Vai escrever Uma carta prendida Eu pensei nisso Mas O que se pode dizer A um homem Que perdeu Sua única filha É impossível consolar O que é que tu pretende Fazer agora, parceiro Não sei Ainda não sei Isabel Acorda, Isabel Por que que está me chamando? Já amanheceu, Cris? Não, não É noite alta Eu acordei e vi que estavas caída aí O que te aconteceu, Isabel? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel 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 Uma novela original de Amaral